Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR74, estou aqui no Beco do Bebê, aqui na Juvenal Mendonça, conhecida Castelo Branco. Tem aqui já um pessoal aqui esperando a gente, que eles estão com sério problema, mas sério problema mesmo. E não é de hoje, faz muito tempo que esse problema aqui está causando, dando dor de cabeça para esses moradores deste beco aqui. Estou aqui ao lado do senhor, seu nome? Zé Bil. Seu Zé Bil. Conta pra gente, seu Zé Bil, o que está acontecendo, seu Zé Bil? O problema aqui é o rapaz, depois de meia-noite por diante, fica dando um tiro na rua sem ter nenhum revólver para responder, só na boca. Aí a gente não dorme. Aí ele fica de rua abaixo, rua acima, rua abaixo, rua acima. Tem problema mental? Isso é que eu não sei informar, se tem ou não tem. Porque quando a gente diz alguma coisa com ele, ele para. E o débito mental não para, continua. Continua. Eu acho que ele não tem esse problema aí não. Se tem é na cabeça da família deles, que não cuida. É só isso que eu tenho para dizer e se alguém quiser falar mais alguma coisa, compromete. Naldo, vem para cá, Naldo. Naldo, problema sério aí de vocês? Ficam sem dormir? Não, não. Já está quase um ano que a gente não dorme aqui, entendeu? Quebrando os contadores aqui dos vizinhos, jogando pedra em cima da casa do povo, ameaçando, dizendo que vai arrancar a cabeça de um, a cabeça do outro e gritando. Eu tenho uma senhora aqui que é minha mãe, com 85 anos, que está tomando um remédio para dormir, como eu também estou, entendeu? Você é um trabalhador, precisa acordar cedo? Acordar cedo, mas não, estou perdendo o horário de trabalho todo por conta dele. Já procurei conselhos, já procurei o CAPES, um joga para um lado, outro joga para outro e ninguém resolve. Mas ninguém veio aqui? Não, vem não. Vem, conversa com a mãe dele e vai embora. E não resolve. A mãe dele o que é que diz? A mãe dele não deu nada. Não deu nada. De cada vez que ela é doente. Não deu nada, a mãe dele. Aí lugar doente tem que se cuidar, né? Não pode estar solto assim. Tudinho aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Pode ver. Sem dormir. Essas pessoas que estão aqui, não é que estão aqui à toa, porque estão aqui preocupados com essa situação, porque ficam sem dormir, né, durante a noite. Isso acontece à noite. À noite. Após 11 horas da noite, até 5 e meia, 6 horas da manhã. Todo santo dia. Todo santo dia. Passa o dia todo dormindo. Então de dia ele dorme, à noite ele fica fazendo baderna. À noite fica fazendo baderna. Aqui esse castelo todinho. Todinho. Principalmente nesse beco aqui. Entendeu? Ele mora naquela rua ali, onde a gente vê os entulhos ali. Não vou chegar muito lá, que ele está um pouco longe. Mas mora ali, onde tem aqueles entulhos ali. Não sei se o Carlos está dando para mostrar, Carlos. Mas, e esse beco aqui, durante essa... Todo aqui esse percurso aqui desse beco, o deando aqui, essa quadra, né? Ele fica aí incomodando vocês que estão aqui moradores, precisam dormir à noite para trabalhar de dia. Trabalhar de dia e ninguém está dormindo. Ninguém. Aqui ninguém está dormindo. Entendeu? Gente, inclusive, nessa casa aqui, nessa casa aqui, moram idosos. Estão ali também com a gente ali, ó. Tem uma pessoa cadeirante. Deixa eu chegar aqui também junto. Dessa senhora também aqui. Senhora, como é seu nome? Doralice. Doralice. Infelizmente a senhora também perde o seu sossego. Meu filho, eu nunca mais, a gente não dorme. A minha filha toma remédio controlado do CAPS, sem qualidade de medicamento, não está dormindo. É de noite gritando, ele passa dando murro nessa parede, grita, grita, que parece que é um desacoro. Ninguém aguenta. Aí eu estou dormindo, já uma coisa, vejo a hora dele quebrar tudo aqui, quebrar as portas. Quebrar até as portas, porque ele dá murro, grita, salta, bate, e eu fico sem dormir, fica tucaiando, se ele bate, já quebrou esse contador aqui, duas vezes, já derrubou. Mas é o quê? A polícia já veio, o bombeiro já veio, já fez tudo aqui, mas a situação continua a mesma, a mesma, a mesma, a mesma, e eu já me deu vontade até de ir embora daqui. O sossego de você, isso não tem, né? Está acabado, meu filho, está acabado, porque é uma pessoa que nem eu, que luta com doente, com ele idoso, e sem dormir, não é brincadeira não, e é todo mundo aqui, é todo mundo nessa rua aqui, é todo mundo aqui, eu vejo a hora de eu ficar pior do que a minha filha, que já toma remédio controlado. E vê que a senhora foi essa negociação aqui, mas a senhora fica nervosa, fica nervosa, porque eu não durmo de noite, eu não durmo, eu não durmo de noite, a gente aqui não dorme não, a gente não dorme, a gente vê a hora, eu não posso nem sair aqui na esquina, porque eu tenho medo dele vir com um pau, uma pedra, e dar uma pancada na gente, nem a porta diminuiu, a gente não pode abrir, aí vem de dia, a gente, eu venho aqui, mas eu tenho medo até de sair, porque eu vejo a hora dele vir doido de lá para cá, e vai arrebentar a gente aqui, eu não tenho defesa, eu não tenho defesa, se eu for idoso que nem eu, eu não tenho defesa para um homem forte, novo, pronto, e à noite, ninguém dorme com ele, e a gente não pode nem sair para falar, porque ele fica ameaçando, que vai dar tiro, que vai meter bala, que vai fazer não sei o que, aí pronto. Pois é, então tem aí um brabinho aqui, nesse beco aqui, se fazendo de doente mental, de atordoado, mas aí, essa situação, como é que fica? A justiça, tem que ver o que faz, a autoridade, porque não depende da gente, não depende da gente, depende deles, que a gente já está aguardando, vai fazer um ano, fazer um ano, já que a gente vem nesse sofrimento, entendeu? Sem dormir à noite, não é brincadeira não. Chama a atenção aqui dos representantes, aqui do nosso município, pessoal do CAPES, enfim, alguém responsável, para vir olhar a situação desses moradores, estão aqui, sem dormir, preocupados com essa situação, querendo sossego, em sua casa, e tem uma pessoa aí, atordoando, a cabeça desses moradores. Então, você que, que, está aí acompanhando a gente, você, do Poder Público Municipal, você, representante do povo, ou você, algum órgão competente, para ver essa situação, vem até aqui, alguém do CAPES, alguém do município, vem até aqui, vem, escutar essa população, que clama, por sossego, em sua residência. Essa é a atual realidade, que está acontecendo aqui, no Beco do Bebé, aqui, na principal, no Beco Municipal, da Juvenal Mendonça, a conhecida Castelo Branco, com imagens de Carlos Alberto, Alexandre Tenório, para o portal BR-104.